Música Gente, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, prazer enorme E prazer ainda maior ter o João Carlos aqui conosco, um grande amigo aqui da livraria Já é a segunda vez que ele faz um evento grande, a gente fez o aniversário no ano passado, de 80 anos E é muito bom ter você aqui de novo, obrigado, viu? E nome da livraria da Editora Global, eu queria dar pra você um presente que a gente fez Com a caricatura, com muito carinho, espero que gostem Fico muito feliz de voltar a esta livraria, que eu tenho uma lembrança muito boa Porque meu último lançamento foi justamente quando eu fiz 80 anos Que foi aqui do Fantasma da Alameda Santos, foi aqui nesta livraria Esse aqui é meu filho Roberto, ele participou, não sei o Gênero do Crime, que ele estava nascendo Mas ele participou de todos os outros livros meus, eu sempre mostro a ele, ele faz observações Eu li o livro do senhor quando eu era uma criança Isso que eu gosto, ele é um adulto que leu o livro Por que você acha que o Gênero do Crime foi o livro que mais teve sucesso? Você foi o Gênero do Santos? Não, eu sou o Gênero do Corinthians Bem a partir do Gênero, aquela sacada de seguir pra trás é maravilhosa Deve ter dado trabalho pra pensar como é que as crianças iam conseguir seguir alguém Eu segui pra trás, foi ótimo Então a minha pergunta é meio de gente grande, mas assim Planeja a história antes e escreve depois? Ou é uma coisa que vai escrevendo e vai descobrindo? O Gênero do Crime é especial pra mim por vários motivos Primeiro porque eu achava que ia ser escritor quando eu era criança Mesmo eu escrevia historinhas em caderno espiral Naquele tempo não tinha blog, se fosse hoje eu faria um blog Mas naquele tempo não havia blog, eu fazia historinhas em caderno espiral Dava pra classe ler Meu pai me estimulava muito Meu pai e o Arthur Neves, que era editor do Monteiro Lobato Depois no curso colegial que eu fiz na Suíça Eu escrevi duas pequenas peças de teatro Que foram representadas Era assim, um evento de Natal que vinham os pais, a família E eu vi, quando a gente faz teatro, a gente vê imediatamente a reação do público A gente escreveu o livro, mas tá ali ao lado do público E eu senti pela reação do público que eu tinha uma certa força de transmitir Eu podia ser escritor Então ele me inaugurou na literatura Me fez aquele sonho que eu tinha, né? Porque eu sempre repito um ditado francês, falando do gênero Dentro do que você me perguntou, né? Ne chasse pas la nature Que é l'orient pas la fenêtre Não expulsa a natureza porque ela volta pela janela E eu tinha, por assim dizer, expulsado a natureza E ela voltou pela janela Ela me pegou quando eu menos esperava E aí eu me sentia escritor Isso eu devo ao gênero do crime Gosto dos outros livros também Sobretudo Sangue Fresco, Caneco de Prata Berenice Detetive, Conde Futresson Gosto muito, tenho muito carinho pelos outros Agora o gênero do crime é especial Ele me inaugurou e é o que mais vende também Quem leu o gênero do crime, quem se lembra direito Tem muita gente que já leu faz tempo Mas vocês, ao me lembrar Fica evidente, fica muito claro Que o herói do livro era o Edmundo Isso O Edmundo, na minha cabeça, também era Fica fácil perceber O Edmundo, ele é o líder Aliás, ele é o líder até o fim Em todos os livros ele é o líder Foi o Edmundo, foi o Pituco O Gordo ia ser um cara engraçado Que, na minha cabeça Ele iria desenvolver Ele iria aparecer em algumas situações cômicas E, no entanto, eu senti Que, para tocar para a frente Aquela situação Aquelas variantes que eu tinha criado Com o Edmundo não ia dar certo Ia ficar muito monótono Eu senti que ia colocar uma nova vida ali dentro E essa vida, de repente, o Gordo apareceu Como é ser escritor? Eu posso ter a gente para vocês que é muito bom Não cansa, estou aqui com 80 Vou fazer 82 anos em setembro Estou adorando Eu estou com 80 anos em setembro 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 Obrigado.